Gente, eu tive que sentar, tive que sentar pra compartilhar com vocês o que chegou aqui em casa, sim pessoal, recebi aqui esses recebidos do aplicativo da Temo, pra quem não sabe, esse aplicativo aqui, gente, você baixa aí no teu celular, tá? Vou deixar já logo aqui no início o link do aplicativo pra você tá baixando e também o código que você precisa colocar lá, que é o meu código de indicação, pra você começar a ganhar aí desconto na sua compra, tá? E depois você vai ver aí, navegando aí pelo aplicativo, você vai ver que tem várias formas de ganhar muito mais, tá? E eu já quero já logo mostrar pra vocês aqui os itens que tem aqui, que eu escolhi pra minha casa, porque eu tava precisando demais, pessoal. Então vamos lá, que eu vou abrir aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar tudo aqui e vou mostrando aí pra vocês, tá? Deixa eu colocar aqui, e esse daqui, peraí, ui, caiu aqui no chão aqui. Esse aqui, pessoal, eu gostei muito e escolhi pra eu tá utilizando aqui, porque antes eu tinha ali o meu splay, né, que é o que eu compro no mercado pra poder tá passando ali no vidro e eu pegava a esponja de lavar louça e passava ali também no vidro pra poder espalhar aquele produto que eu colocava. E depois, enfim, eu vinha com o rodo e tirava aquele excesso pra poder o vidro ficar impecável. Quando eu vi isso daqui, que eu podia colocar, né, o líquido aqui nesse recipiente e encaixo ele aqui e aí sim eu venho aqui com esse splay e espalho ali no vidro, né, o produto e eu não preciso da esponja de lavar louça, gente, porque ele já vem com uma esponja aonde eu posso ali fazer, ali, manusear a esponja espalhando o produto todo no vidro e depois eu retiro, gente, e pronto, o vidro fica impecável. Então eu preciso ficar ali, parecendo até que eu sou um polvo, né, cheio de mão ali, toda embolada ali fazendo um serviço que é tão fácil e tão rápido. Outro é esse aqui que eu escolhi. Isso aqui é um acessório que eu coloco ali na minha trotinete porque tem que ter um cuidado muito grande pra, de repente, a gente não sair num tempo assim que não tá nem com chuva, mas tá com cara, mas aquela chuvinha pega a gente desprevenido e se cair água ali naquela parte ali do visor da trotinete pode dar problema e eu vou ficar no prejuízo. Então sabendo disso, eu escolhi esse protetor aqui que vai me ajudar bastante, né, a proteger aquele ladinho ali, aquele visor ali da trotinete e não vai me dar nenhum prejuízo. Então eu comprei esse daqui, ele foi bem baratinho, vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo, tá? O link pra caso vocês têm interesse também de comprar, já vai tá aqui o link aqui pra vocês estarem baixando aí o aplicativo, tá? Outra coisa também é esse aqui, eu não sei o que que é, vou saber agora, eu esqueci, gente, completamente, deixa eu abrir aqui pra tá mostrando aqui pra vocês o que que é, eu esqueci completamente. Ah, eu sei o que que é, gente, olha só, peraí, deixa eu tirar aqui, que isso aqui é vidro e eu tenho que ter o maior cuidado pra não quebrar, pessoal. Vou mostrar já já pra vocês o que que é, ele veio totalmente vidado, isso é bom porque não quebra, né? Olha, é esse copo aqui de vidro, deixa eu colocar esse daqui aqui, ele é assim, gente, ó, eu achei muito bonitinho, essas coisas assim, ó, deixa eu montar ele aqui pra vocês verem como é que é, né? E agora eu vou encaixar ele aqui, ele fica assim, ó, o bom é quando faz aqui um milkshake, eu achei bem interessante aí esse copinho, pra você, ah, vou comprar pra ver, né? E o canudo dele também, gente, é de vidro, ó, tem que ter maior cuidado, é totalmente de vidro, olha, é muito bonitinho, ó, tá vendo? Outro item que eu escolhi foi esse mouse aqui, gente, porque o meu antigo, ele parou de funcionar e eu mexo muito ali no computador, eu faço meus trabalhos, faço coisas ali no computador e eu preciso, né, do mouse, não é nem computador, é meu notebook, né? Eu preciso do mouse pra poder tá, é, ter na agilidade ali na hora de fazer, exercer ali o meu trabalho, tá? Então aqui, ó, comprei esse mouse, ó, eu tenho que carregar ele, pra ele poder acender essas coisas aqui, tá vendo? Ele é muito bonitinho, gente, olha que gracinha, não é? Muito legal, né, porque ele é USB, você coloca, primeiro você vai carregar ele, e depois você vai adaptar ele no seu notebook ou computador. Escolhi isso aqui, ó, deixa eu abrir pra vocês. Isso daqui, gente, é uma fita adesiva, tá? Que eu, às vezes, eu quero colar alguma coisa aqui na parede e eu não quero furar, então eu comprei pra poder tá adesivando ali o meu esquadro ou alguma coisa na parede sem ter a necessidade de ficar furando, né, pessoal? Outro também é isso aqui, gente, olha só o tamanho dessa caixa, o que que será? Essa caixa organizadora aqui, ó, eu comprei pra tá colocando ali o meu mini aspirador, que eu ainda nem mostrei pra vocês, mas é porque eu quero fazer um vídeo daqueles que eu mostro detalhe por detalhe, tá? Pra vocês, que é esse aqui, ó, já vou dar até um spoiler do mini aspirador, que é esse aqui, tá? Ele tá passando aí na telinha aí pra você dar uma olhada e é pra guardar ele aqui dentro, pra ele não ficar ali naquela caixa, então aqui vai ficar bem melhor. Aqui eu posso tá carregando ele pro meu carro, né, guardar ali no carro. A hora que eu precisar dele pra poder aspirar o meu carro é só tirar aqui e pronto, gente. O bom é que não vai ficar sumindo aquelas pecinhas, porque aqui, ó, tem como colocar as pecinhas deles aqui, né, do aspirador e o próprio aspirador, o mini aspirador de pó portátil, colocar aqui e pronto. Posso levar pra onde eu quiser. Isso daqui são lixas, tá? São aqueles bloquinhos de lixa, deixa eu tirar uma aqui pra você ver. Ele vem assim, ó, bloquinho de lixa pra poder eu tá lixando as minhas unhas, porque sou eu mesma que faço a minha unha, então eu gostei bastante porque esse kit vem com cinco e a compra dessas lixas pra mim foi bastante útil por motivo de eu tá fazendo minhas unhas aqui na minha própria casa, minhas unhas em gel, então foi bem necessário aí esse kit aí pra mim. E aí, pessoal, olha só, eu tenho um sério problema com a minha sobrancelha, pessoal. Por quê? Porque a minha sobrancelha, ela é muito fininha. Então, todos os dias quando eu acordo, eu preciso colocar aqui uma sombra aqui na sobrancelha. Mas eu não sou designer, não sou expert em sobrancelha, então pensa numa pessoa que coloca uma sobrancelha lá em cima, outra lá embaixo, aí fica meio complicado. Olha, eu vou ter que montar, nem sei como montar, porque eu nunca usei isso aqui, mas vocês estão vendo aí, passando aí no vídeo. Isso aqui, pessoal, ó, tem vários tipos, ó, tem vários tipos de sobrancelha que eu quiser tá aplicando aqui em mim, tá? As decoraçõezinhas. Então, isso daqui vai me dar aqui um... deixa eu tirar aqui o óculos aqui, tá complicado aqui com óculos. Isso aqui vai me dar uma noção, tá vendo, ó? Eu encaixo ela aqui bem pertinho, aqui assim, e eu vou lá e passo a sombra aqui por dentro e vai sair o design da sobrancelha que eu quero, né? Então, eu achei isso aqui bem legal e eu falei assim, vou comprar e vou testar, pessoal. E por último, gente, foi esse item aqui que eu falei, eu preciso disso aqui, gente. Que é o quê? É esse aparelho aqui, gente, que é uma escova elétrica, ó, é uma escova elétrica que ela vem com esses acessórios aqui, ó, tá vendo, ó? Esse daqui é igual aquela esponja que a gente lava as panelas, tá vendo? Pra dar brilho e esse daqui é bem macio, ó, bem macio mesmo, gente. Pra não agredir ali, né, o que você for passar pra não arranhar. Esse daqui é aquela esponja que é aquele lado da esponja mais agressiva pra tirar, né? Aquelas coisas que tá mais presa ali na louça. E esse daqui é uma escova, tá? Uma escovinha que você coloca da pita ali, aqui, ó. Olha, gente, como é que ele é. Olha isso. Que legal. Olha o tamanho desse daqui. E você coloca aqui, ó, ele aqui encaixa. Eu não sei se ele vai tá já ligado, não sei, deixa eu ver. Tá, gente, olha isso. Tudo de bom, né? E você, ó. Olha. Gostei, pessoal. Por quê? Porque eu vou poder tá lavando ali a minha banheira. Sim, aqui a minha banheira é horrível. Pra poder eu tá ali encurvada, lavando ela. E acredito eu que com esse aparelho aqui, com essa escova elétrica, eu vou ter mais facilidade de tá ali lavando a minha banheira. E aquela área ali do banho, né? E isso aqui, gente, acredito eu que deve ser pra colocar em algum desses aqui. Depois eu vou até pesquisar. Tipo assim, ó. Tá vendo? Assim, ó. E tá colocando aqui, né? Deixa eu tirar ele e colocar esse. Isso mesmo, ó. Tá até um telinho ali, ó. Eu achei super legal, gente. Muito legal mesmo. Ele vem com esse cabo aqui USB pra você tá carregando ele. Carrega ele aqui, ó. Tá vendo? Carrega ele. Depois dele carregado, você pode tá fazendo aí a sua faxina aí com essa escova elétrica, gente. Então, esse é o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu colocar meu óculos aqui novamente. Gente, se vocês gostou, deixa o like de vocês, tá bom? Não esqueça que quando vocês baixarem aí esse aplicativo da Temo, coloca o código de, o meu código de indicação pra vocês já começarem a ganhar aí, né? Descontro na sua primeira compra, tá, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários qual foi o item que você gostou. E qual é o item que vocês querem que eu faça um vídeo explicando somente ele pra vocês, tá bom? Deixa aqui nos comentários e, ó, um beijo grande e até o próximo vídeo, gente. Tchau! Tchau! Tchau!